Você tem que estar aqui, ó, pra você tentar sair de uma ameaça de arma de fogo. Se eu estiver aqui, eu já faço assim e não faço mais nada. Até aqui, tudo bem. Aqui, beleza. Aqui, ótimo. Vamos supor que o cara tá aqui. Aqui fica mais fácil pra mim, né? Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com esse negocinho, essa bolinha, esse buraquinho que tem aqui saindo da... Eu tenho que me preocupar com o projétil. Então, eu faço o quê? Eu trabalho o meu corpo. Eu trabalho a direção que o projétil vai passar. Preciso apenas fazer com que esse projétil não pegue o meu corpo. Ele não pegue o meu corpo. Porque quando eu trabalho o peitoral, aqui já saiu. Olha, preste atenção. Ó, chega com a câmera bem perto aqui. Quando eu trabalho o peitoral, olha só, pessoal. Trabalho o peitoral, olha o tanto que ela já saiu. Ó, aqui já saiu. Sentiu? Só esse movimentinho aqui, ó. Ó, aqui já saiu. Por quê? Porque eu trabalho o peitoral e ele sai. Trabalho o peitoral e ele sai. Então, você tá aqui. O que você pode fazer? Você vem e faz isso. Esse movimento aqui, eu estou com o dedo no gatilho dele. Olha ali. Não vou deixar o dedo acionar. Eu trago o dedo pra fora. Trago o dedo pra fora. Porque quando você traz o dedo pra fora, dói muito. Dói muito. Então, você tá aqui. Pelo amor de Deus. Saiu. Saiu da proteção. Vim. Entrei. Joguei. Venho pra cá. Quebro. Trago. E faço o que eu tenho que fazer. Tá? Então, eu tô aqui. Venho pra cá. Trago. Você tá aqui no meio? Então, se você tá aqui, é mais fácil virar pra cá. Se você tá aqui, é mais fácil virar pra cá. E se você tá no meio? Se o cara tá na tua barriga, como é que você faz? A mesma coisa. Você vai impulsionar pra frente. Certo? Impulsiona e joga. Porque quando você impulsiona e joga, você faz uma gangorra. Você tá aqui. Impulsionou, jogou. Você tá aqui. Impulsionou. Trouxe. Aqui é a mesma coisa. Então, você tá aqui. Você tem que se preocupar com o quê? Com o projétil. Então, você pode tanto vir pra cá, o projétil já passou. Não já? Então, o movimento da cabeça. Movimento da cabeça. Não é? E o movimento do braço. Então, você tá aqui. Você pode se proteger com a mão. Você tá aqui. Você pode se proteger com as duas. Você tá aqui. Você pode se proteger com uma. Você pode com a outra. De lado. Você tá aqui de lado. Se eu faço isso. Só que eu não faço isso aqui só. Eu faço isso. Eu saio. Eu saio da mira. Eu faço isso. Venho pra cá. E jogo pra cá. Tá aqui. Já me protegi fazendo isso. Porque aqui o negócio passou. Certo? Então, o que que eu faço? Isso. Isso. Tudo bem, hein? Tudo bem. Rápido demais. Ok? Aqui atrás. Atrás. A mesma coisa. Eu posso estar desse lado de cá. Fica mais fácil eu girar pra cá. Eu posso estar do lado de lá. Não é? Desse lado de cá. Fica mais fácil eu virar. Do lado de cá. Óbvio. A saída é muito mais rápida. Se eu fizer daqui. Se eu quiser virar aqui. Eu já levei um tiro. Até que eu faço isso tudo. O tiro já vazou. Tá? E no meio das costas. Aí sim que tá o negócio. Tá aqui no meio das costas. Então, você vai usar o quê? O cotovelo. Você tá aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Usa o cotovelo. Porque a ação dele. A ação dele vai ser muito mais lenta do que a sua ação. Primeiro, porque você vai pegar ele de surpresa. Ele não sabe que você vai agir e vai se proteger. Ele sabe que você está pedindo, pelo amor de Deus, pela sua vida. E sando do lado de cá. Beleza. Tá do lado de cá. Você tá lembrando. Tá lembrado o projeto. Então, se tá lembrado o projeto, você tá aqui. Vem pra cá. Jogou. Pega a arma. E... Bum. Ok? De novo. Tá aqui. Vem pra cá. Pegou a arma. Olha a arma aqui que ela faz. Vem pra cá. Bum. Do outro lado. Agora eu vou virar pra vocês aí. Tá aqui. Vem pra cá. Olha a arma pra onde que vai. Joga na cara dele. Bum. Tem essa aqui também, ó. O cara chega aqui pra você ou então bota a mão aqui, não é isso? Faz aqui ou então aqui. Chega bem pertinho. Aí, meu irmão. Perdeu, perdeu, né? Um assalto. Olha aqui, ó. Essa aqui é a mesma coisa. A gente tá aqui. Tá bom, tá bom. O cara... Ó. Ó. Movimento bem lento, tá, pessoal? Movimento bem lento. Não, tá. Vou. Aqui, ó. Ó. Tum. Tum. Tá bom? Eles fazem isso mesmo, né? Chega junto, né? Aí, meu irmão. Perdeu, perdeu. Não, bicho. Tá bom. Ó. Tá muito pra lá, não tá? Ó. Valeu, valeu. Ó. Aqui, ó. Ó. Joga pra cá. Ó o dedão. Ó o dedão quebrando. Ó o dedão quebrando. Ó o dedão quebrando. Ó a cara dele. Ó. Já batendo na minha perna aqui. Quebrou. Pô. E deixa ele cair. Então, vamos fazer todos eles agora rapidamente? Por favor. Se você gostou, deixe um like no nosso canal. Também se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Acione o sininho pra você receber novas atualizações. E não esqueça de compartilhar o canal. E não esqueça de compartilhar o canal. E aí E aí E aí E aí